Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense negocia empréstimo com o Banco Mundial para fornecer água a Dili. O valor do empréstimo é de quase 121 milhões de dólares. O governo timorense aprovou a negociação com o Banco Mundial para um empréstimo no valor de quase 121 milhões de dólares. A medida visa financiar parte de um projeto de fornecimento de água a Dili. Em comunicado, o Executivo explica que a negociação vai ser conduzida pelo Ministro das Finanças, Rui Gomes. Quanto ao projeto, terá um custo total de mais de 100 milhões de dólares. O governo explicou que o projeto visa aumentar a área de cobertura do serviço de abastecimento de água limpa e melhorar a capacidade institucional da BTL. O projeto terá duração de sete anos, de 2023 a 2029. Estima-se que irá beneficiar um total de 82.300 pessoas do município de Dili. O Brasil critica sanções à Rússia devido ao impacto nas reservas de fertilizantes. O embaixador brasileiro nas Nações Unidas criticou as tentativas de isolamento e as sanções unilaterais impostas à Rússia. Disse que estão a prejudicar vários países, incluindo o Brasil, que têm reservas de fertilizantes apenas até outubro. No encontro com os jornalistas em Nova Iorque, o chefe da Missão Diplomática Brasileira negou estar do lado da Rússia, mas foi firme ao criticar a aplicação de sanções unilaterais à Moscou. De acordo com o Diplomata, devem-se a estas sanções os impactos que países em desenvolvimento estão a enfrentar. A Rússia é a 11ª potência econômica mundial, segundo dados do Banco Mundial, e um parceiro comercial relevante para a nação sul-americana no fornecimento de fertilizantes. A guerra sacasou um número indeterminado de baixos militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas. Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária. O primeiro-ministro de Portugal fez uma alusão indireta à possibilidade de a legislatura não ser cumprida. Contrapôs que os executivos, por ser liderados, nunca abandonaram os portugueses e não será agora que o ferram. O debate sobre o programa do Governo, em boa governade, começou já na semana passada, mal o Conselho de Ministros o aprovou e divulgou. Desde então, temos vindo a acompanhar com interesse as reações da oposição. E, surpreendentemente, eu diria até, com bom sinal para o início de legislatura, registramos, pelo menos, semelhanças de pontos de vista em dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, dizem que este programa é idêntico ao programa eleitoral do Partido Socialista. É verdade, como havia de ser de outro modo. O programa eleitoral não era um conjunto de meras promessas eleitorais, mas o compromisso que assumimos com os portugueses. Este é o programa que estamos mandatados pelos portugueses para executar nos próximos quatro anos e seis meses. Este é, palavra dada à palavra honrada, o nosso contrato de legislatura com os portugueses. Foi esse o programa que os portugueses votaram. Foi com esse programa que o Partido Socialista se comprometeu. E será este o programa que este Governo irá cumprir. Dizem também, e têm razão, que este programa não tem uma visão de curto prazo para a emergência da crise. É verdade. Um programa do Governo é, por definição, um programa para a legislatura. Um conjunto de medidas de médio e longo prazo, que não ignora a conjuntura, mas cujo propósito primeiro não é e não pode ser responder à conjuntura. Deve mesmo ter uma visão estratégica e uma ambição de transformação estrutural que nos projete num horizonte do futuro. Foi também por isso que os portugueses votaram numa solução de estabilidade. E ser assim, normalmente, por maioria de razão, é numa legislatura que se inicia para quatro anos e seis meses. Durante os últimos dois anos, o Governo já demonstrou repetidamente a capacidade de se adaptar aos desafios do presente sem nunca perder de vista os nossos objetivos de médio e de longo prazo. Nunca os abandonámos nem desistimos. Não é agora que desistiremos e não é agora que abandonaremos os portugueses. Nunca o fizemos e, seguramente, não é agora que o iremos fazer. O primeiro-ministro de Portugal anunciou que o Governo aprovou um conjunto de medidas para a contenção dos preços dos bens energéticos e agroalimentares. Fomos todos surpreendidos com uma guerra na Europa, com consequências devastadoras no plano humanitário, desastrosas no plano económico e com um potencial destruidor da coesão social. O indescritível cortejo de horrores a que temos vindo a assistir, com milhares de mortos e deslocados, com destruição massiva de cidades e infraestruturas, é a face mais dramática desta tragédia. Mas as consequências têm um impacto global, ameaçando de fome à África ou dificultando a recuperação económica da Europa, nomeadamente, agravando o brutal aumento nos custos da energia e a disrupção das cadeias de abastecimento que a pandemia já desencadeara. Sabemos bem que é imperioso atuar para proteger as nossas famílias e as nossas empresas dos efeitos da inflação. Esta inflação tem uma origem externa, uma natureza tendencialmente conjuntural e causas conhecidas. Por isso, só uma resposta focada poderá de forma efetiva alcançar o objetivo, evitando o risco da propagação das pressões inflacionistas. Amanhã, mal o Governo entre em plenas funções, aprovaremos um novo pacote de medidas direcionadas à contenção dos aumentos de preços dos bens energéticos e agroalimentares, que se junta, naturalmente, às medidas que temos vindo a adotar desde outubro. Este pacote de medidas assenta em quatro eixos fundamentais. O primeiro eixo é a contenção dos preços da energia para os combustíveis e, enquanto não recebemos uma resposta ao nosso pedido por parte da Comissão Europeia, avançaremos desde já com uma redução do Instituto sobre o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, equivalente à redução do IVA para 13%, manteremos os mecanismos de compensação dos aumentos de receita fiscal e alargaremos a suspensão do aumento da taxa de carbono até 31 de dezembro. Aos preços de hoje, estas medidas traduzem-se numa redução de 52% do acréscimo do preço do gás óleo e de 74% do acréscimo do preço da gasolina que temos registado desde outubro do ano passado. Quanto à eletricidade, apresentámos, como é público, a semana passada à Comissão Europeia uma proposta ibérica que procura limitar o contágio dos preços da eletricidade por via do aumento do preço do gás. Esta proposta pode resultar, em Portugal, numa poupança para as famílias e para as empresas, na ordem dos 690 milhões de euros por mês, suportados direta e exclusivamente pelo setor elétrico. O segundo eixo de atuação são os apoios à produção. Iremos suportar, por via de ajudas de Estado, uma parte dos aumentos dos custos do com gás das empresas intensivas em energia. Reduziremos os custos das empresas eletrointensivas e flexibilizaremos os pagamentos fiscais e das contribuições para a segurança social dos setores mais vulneráveis. A agricultura e pescas, os transportes e setores como os tésteis, a fabricação da pasta de papel, a indústria cerâmica e do vidro, a sidurgia, a produção de cimento, a indústria química. Além disso, criaremos agora o gás profissional para o abastecimento do transporte de mercadorias e alargaremos ao setor social o desconto de 60 cêntimos por litro nos combustíveis. Para os setores da agricultura e pescas em especial, gostaria de destacar as seguintes medidas. Primeiro, isenção temporária do IVA dos fertilizantes e das rações. Alargaremos também, até ao final deste ano, a redução do ISP sobre o gás óleo clorido e mercado agrícola. Disponibilizaremos, desde já, mais 18,2 milhões de euros para mitigar os custos acrescidos com a alimentação animal e com os fertilizantes. Estamos hoje mesmo no Conselho da Agricultura a lutar pela criação de uma medida excepcional de apoio temporário ao abrigo do segundo pilar da PAC de forma a que países como Portugal onde o segundo pilar tem um peso muito superior ao primeiro pilar não sejam discriminatoriamente tratados na autorização já concedida de majoração dos apoios à agricultura. Por fim, reforçaremos em 46 milhões de euros as verbas de apoio à instalação de painéis fotovoltaicos este ano e no próximo ano na agroindústria, nas explorações agrícolas e nos aproveitamentos hidroagrícolas. O terceiro eixo deste pacote de medidas dirige às famílias vulneráveis apoiando-as a fazer face ao acréscimo de custo dos bens essenciais. iremos agora alargar a todas as famílias titulares de prestações sociais mínimas as medidas já em vigor de apoio ao preço do cabaz alimentar e do gás de botija. Finalmente, no quarto eixo pretendemos acelerar a transição energética porque só essa nos prepara para o futuro e nos coloca ao abrigo de crises futuras. Seja por via da simplificação dos procedimentos relativos à descarbonização da indústria e à instalação de painéis solares, seja também pela redução para a taxa mínima do IVA de todos os equipamentos elétricos que permitam menor dependência de gás por parte das famílias portuguesas. António Costa prometeu lealidade institucional com respeito pela separação de poderes no exercício das funções do governo ao longo desta legislatura. Este hemiciclo que é por definição um espaço de negociação e compromisso exige uma cultura de diálogo e de respeito que valorize e aumente a qualidade do debate democrático. O compromisso do 23º Governo Constitucional é claro e inabalável. Um raro princípio da separação e interdependência de poderes. O Parlamento conta e contará com a nossa total disponibilidade para o diálogo e com o nosso respeito pelo escrutínio livre, plural e democrático da atividade governativa. A ação deste governo será marcada pela lealdade institucional e pela humildade democrática. Estamos certos de que foi exatamente esta a vontade das portuguesas e dos portugueses de expor de uma maioria uma maioria que garante a estabilidade e uma maioria que promova o diálogo. Em Portugal a moção de resisição do programa do governo apresentada pelo Chega foi resitada. Contaram apenas com os votos favoráveis dos deputados do partido proponente. A moção de rejeição apresentada pelo Grupo Aumentar do Chega foi reprovada com 133 votos contra 81 abstenções e 12 votos a favor. Passo agora ao Sr. Deputado de Redentura pede a palavra para muito obrigado Sr. Presidente para indicar a mesa que daremos entrada com uma declaração de voto escrita sobre esta votação e para pedir à mesa nos termos do artigo 77 do Regimento fazer uma intervenção de protesto em relação ao que sucedeu. Vamos então ouvir o protesto apresentado pelo Chega. Faça favor Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado Sr. Presidente. Apenas para usar este minuto referente ao protesto do Chega para deixar claro o seguinte. eu não tenho memória e certamente que muitos portugueses também não de uma intervenção nesta Assembleia da República feita por um deputado eleito pelo povo português com a mesma legitimidade que todos os outros ser interrompido pelo Presidente da Assembleia da República ser interrompido pelo Presidente da Assembleia da República ser eu não tenho memória Sr. Presidente de um deputado eleito pelo povo português tão deputado como todos os que aqui estão ser interrompido pelo Presidente da Assembleia da República em relação ao conteúdo da sua intervenção desde certamente o 25 de Abril que vai celebrar daqui a alguns dias que não acontecia nesta Assembleia um tamanho ato de censura sobre um partido e sobre um grupo parlamentar por isso Sr. Presidente o protesto é dirigido a si diretamente que penso que nos termos do Regimento poderá fazer um contra-protesto se assim o entender mas em qualquer caso não queria deixar de registar para a memória futura e para os portugueses que nos estão a ver que hoje 8 de Abril a partir de agora nesta casa há palavras que se podem usar e outras que não se podem usar que belo exemplo de censura quando vamos celebrar o 25 de Abril muito obrigado Sr. Deputado o número 3 do artigo 89 do Regimento determina o seguinte o orador é advertido não é pode ser advertido é advertido pelo Presidente da Assembleia da República o meu conhecimento sou eu próprio quando se desvia do assunto em discussão ou quando o discurso se torna injurioso ou ofensivo podendo retirar-lhe a palavra o que eu fiz foi cumprir esta obrigação que a Assembleia da República que é soberana e aprovou o seu próprio Regimento me comete intenciono fazê-lo sempre que for necessário Os indígenas brasileiros estão a lutar pela terra que lhes pertence muito antes de 1500 Milhares de indígenas brasileiros estão acompanhados há uma semana em Brasília numa luta contra a mineração nos seus territórios e em defesa da demarcação de terras afirmaram que o terreno já lhes pertencia antes da chegada dos portugueses muito antes de 1500 Porque a mineração sem entrar nos territórios indígenas vai acabar com os rios vai acabar com as matas vai acabar com o ar esse ar fresco que a gente respira né e isso a mata a terra é vida e pra nós também é vida e se a gente a gente não lutar contra essa mineração nos territórios indígenas vai acabar com todo o Brasil não é só com a gente né a gente tá pensando o mundo todo antes de 1500 bem antes né bem antes mesmo só que ela foi ela foi registrada só a partir de 1500 foi quando a gente conseguiu é é colocar a nossa história no papel por causa dos dos brancos dos portugueses que chegaram aqui eles tinham o poder de colocar a nossa história no papel e a partir daí foi que a gente começou a existir entre aspas o projeto Cunhata Iqiham começou para que nós mulheres indígenas fossem mais à frente dos movimentos porque antes a nossa voz quase não era ouvida mas agora nós vamos nós com esse projeto Cunhata Iqiham sabemos mais sobre a cultura sabemos o que é o PL 490 sabemos o nosso verdadeiro direito né e também podemos crescer como mais jovens lideranças lideranças que podemos de podemos ensinar as nossas crianças a como agir contra esse governo genocida e também podemos estar adquirindo conhecimento que não não tivemos de acordo com a escola com a escola não indígena isso vai ter muito impacto negativo vai mexer com a vida dos povos indígenas vai morrer muita gente vai haver contaminação enfim todas essas coisas ruins que o governo está proporcionando e esse projeto de lei vem trazer tudo isso sim sim em junho também tem está previsto na verdade a votação do marco temporal que diz respeito território também que delimitar na verdade restringir o direito de posse a terra que os povos indígenas tem que é garantido também pela constituição federal que é o direito tradicional o direito constitucional então vem essa tese do marco temporal que é modificar a partir da promulgação da constituição federal de 1988 que é delimitar essa terra quem não tiver a terra demarcada até esse momento até a promulgação da constituição federal não vai ter mais direito o problema maior é que não só mexe com as terras não demarcadas ainda mas sim também as terras demarcadas vai ter efeito também nas teses demarcadas vai haver revisão de teses demarcadas já homologadas juridicamente então por isso que é importante nós também fazermos a mobilização quando acontecer esse julgamento nós estamos nos organizando também toda a base todos os povos indígenas do Brasil estão se organizando para vir fazer também essa manifestação contra essa votação do marco temporal que vai haver em junho é importante nós estamos aqui dando essa expressão também mostrando a cara e fazendo muito barulho também para divulgar para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil começou em 1500 começou muito mais antes os colonizadores os portugueses e os europeus chegaram nós já habitávamos essa terra esse território já no Brasil e hoje esse território foi tomado da gente nós queremos recuperar e tem muitos povos ainda que não tem terra demarcada então é importante que demarque as terras para alguns povos que estão precisando ainda e por isso que nós lutamos aqui nós estamos aqui deixamos nossa família nossas famílias para estarmos aqui lutando pela garantia do nosso território e consequentemente pelas nossas vidas meio ambiente enfim toda essa questão de direitos humanos ainda esta semana o governo do presidente brasileiro falou sobre a importância da aprovação deste projeto afirmou que a exploração mineral de terras indígenas para fertilizantes é estratégica num país que é dos maiores exportadores agroalimentares do mundo por outro lado depende em muito da importação de fertilizantes da Rússia desde que Bolsonaro chegou ao poder em zaneiro de 2019 a desflorestação na Amazônia brasileira aumentou mais de 75% face à última década mais de 200 estudantes juntaram-se para gritar contra o assédio no ensino superior numa manifestação que preencheu a frente da reitoria da Universidade de Lisboa em 2019 fizemos um estudo aprofundado com cerca de mil respostas sobre o assédio e violência mais na componente sexual na Academia de Lisboa e já em 2019 denotamos que pelo menos entre assédio verbal, não verbal ou físico dois terços dos estudantes já tinham sido ao alvo ou testemunharam situações de assédio e por isso nós já sabemos que isto era uma realidade não só da Faculdade de Direito mas de outras instituições de ensino superior e fizemos também na altura várias recomendações posso enumerar algumas mas fizemos várias recomendações para que se combatesse o assédio no ensino superior Primeiro consciencializar a comunidade académica que é um assunto que acontece não é por não haver uma queixa ou por não haver uma percentagem ou uma estatística que não acontece porque é que não há essa estatística porque as vítimas têm medo têm medo de fazer queixa têm medo porque não confiam no procedimento de queixa se houver um ou no procedimento depois de tratamento da queixa ou procedimento disciplinar e têm medo de fazer essa queixa têm medo das represálias e por isso exatamente é que talvez não temos esses números mas não é por isso que não acontece e o nosso objetivo é mostrar acontece há vítimas é um assunto real tem de ser tratado e temos de começar a falar a quebrar este tabu porque lá está acontece e há vergonha de falar sobre isso ou de vergonha por exemplo das partes das faculdades a abafar os assuntos não faz sentido nenhum se acontece falamos e tratamos disso e a tentar acabar com esta patologia e esta luta passa precisamente dos estudantes portanto tem de partir dos estudantes esta reivindicação dos seus direitos da mesma forma que há 60 anos atrás neste mesmo espaço da cidade na cidade universitária de Lisboa as gerações passadas de estudantes defenderam os seus direitos nomeadamente da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento creio que os estudantes da Universidade de Lisboa e de outras instituições estão aqui a fazer exatamente o mesmo mas em questões atuais e que diretamente dizem respeito à sua carreira académica e a sua ajuda de pessoas acho que é um passo que todas as faculdades têm que tomar foi um passo que o Conselho Pedagógico tomou e agora está procedendo depois de recolher esses testemunhos estamos agora procedendo medidas junto com a faculdade então sim acho que isso tem que ser tomado por todas as universidades do país Em Portugal para a Frente Comum apresentar uma proposta de orçamento do Estado igual a anterior é fazer orelhas mogas a evidência que o Serviço Nacional de Saúde precisa de ser reforçado Para além de lutar pelos interesses dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde é exigir o seu reforço o reforço de um serviço público continuamos a entender que é absolutamente essencial e basilar até como pilar da democracia no nosso país dizia aí bem que há um novo governo mas é o mesmo governo o nosso problema não é que as caras não mudem de maneira nenhuma o nosso problema é que as políticas precisam objetivamente de mudar e a política de reforço do Serviço Nacional de Saúde é urgente é isso também que dizemos na nossa resolução e não esquecemos nem podemos deixar que o governo se esqueça que não há serviços públicos sem trabalhadores da administração pública neste caso concreto trabalhadores da saúde das mais diversas carreiras que continuam há mais de uma década com carreiras estagnadas e salários igualmente estagnados com um número insuficiente de trabalhadores e a trabalhar muitas vezes em condições que não são as adequadas nem as desejadas um orçamento igual praticamente que esperanças é que vos dá no imediato? o facto do orçamento ser igual quer dizer que o governo continua a fazer orelhas mocas aquilo que é uma evidência até os indicadores da saúde dos portugueses têm estado a degradar ou seja a resposta que o Serviço Nacional de Saúde está a oferecer ainda que seja absolutamente basilar precisa de ser reforçada e valorizada e é nesse sentido que assim que tivermos a nova proposta que esperemos que haja alguma alteração vamos com certeza lutar também por essa via para o reforço do Serviço Nacional de Saúde ainda que não seja a via única O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal João Gomes Cravinho visita Angola de 12 a 13 deste mês para o reforço da cooperação Quando apresentei as minhas credenciais o Sr. Presidente lançou-me um repto repto esse que consiste em Portugal desempenhar um papel importante na diversificação da economia angolana como sabem tenho visitado várias empresas portuguesas empresas não só do setor da construção e da distribuição mas empresas focadas na indústria empresas que criam muitos empregos de qualidade em Angola e para este robustecimento da presença económica portuguesa em Angola e para conseguirmos atrair para aqui investimentos de empresas de referência portuguesas é também fundamental termos músculo financeiro e por todas as razões que apontou o presidente da Caixa Geral Depósitos essa presença do maior banco português em Angola tem uma importância estratégica sobre projetos concretos eles terão que ser vamos trabalhar neles através da Caixa Geral através da linha de crédito que existe e também não quero adiantar mais detalhes porque como sabe vem aí o ministro dos negócios estrangeiros português chega na próxima semana visitará Angola de 12 a 13 de Abril é a primeira visita bilateral que ele efetua neste cargo e portanto neste momento como embaixador de Portugal o meu foco é trabalhar para a preparação dessa visita dar-lhe conteúdo e dar sequência a esta prioridade no reforço do nosso relacionamento O presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos de Portugal afirmou a importância do mercado angolano O banco pretende continuar a apoiar projetos de construção de novas infraestruturas O objetivo do Banco Caixa Angola é contribuir para o desenvolvimento da economia é manter a sua rentabilidade hoje tem uma posição no sistema que é entre o sétimo e o oitavo no ranking é um banco rentável é um banco sólido e serve um conjunto significativo de empresas e particulares e que muito nos orgulha porque como sabem foi escolhido para ser objeto das primeiras entidades a ser privatizadas o que quer dizer a confiança que existe por parte das autoridades no banco e da possibilidade que ele tem de ser sustentável no futuro e fazer o seu caminho em bolsa Foram as informações dadas nesta edição Até a próxima E aí